Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do verão está chegando e olha o vulcão está quase entrando em erupção né a gente vai ver aqui como é que funciona o processo de pressurização de líquidos né para subir os líquidos sem precisar de uma bomba nesse processo aqui ele é bem custoso em termos de material tá porque cada bloco vai ter que passar do limite da quantidade tá então vocês vão perceber aqui ó que o magma vai passar aqui da quantidade que ele consegue aglutinar em blocos né e ele já vai ser empurrado para cima e aqui já subiu de novo e vai vai e sobe bem rápido tá porque o vulcão ele expele muito rápido esse vulcão expele aqui 250 kg por segundo durante 75 segundos a lá o magma já chegou lá em cima e aconteceu exatamente o esperado aí que coisa linda vamos ver se vai dar tudo certo e o ok ok fizemos aqui uma transferência de material quente né para um local aonde ele vai poder ser processado aí para remover essa temperatura só que tem um detalhe tá se a gente não tomar cuidado pode ser que na como subiu muito rápido percebi que subiu muito rápido pode ser que na próxima erupção é acumule magma demais aqui nesses dois blocos tá aí eu acho que talvez a gente possa puxar mais um bloco para cada lado porque tem espaço para fazer isso né tem espaço para trabalhar dessa forma então posso mais um bloco aqui e puxar esse aqui mais um para cá e mais um para cá também porque aí eu estaria dando mais um de espaço né porque percebam que aqui acumulou 164 kg aqui acumulou 305 e aqui tá com o máximo que é 1840 e conforme eu for descendo vai aumentando né 1858 mil então agora todo magma que ele cair aqui automaticamente ele vai tá aparecendo aqui tá seria como se esse vulcão tivesse espelindo nesse bloco aqui ó porque automaticamente ele vai entrar aqui vai cair vai subir e já vai vir para cá e aqui ele vai ser dividido para os dois lados tá então falta 15 ciclos ainda para ele voltar mas eu tenho um objetivo nesse episódio que é o seguinte a gente vai continuar com o nosso processo de tentar tentar desenvolver a blueprint dos sonhos né para todos os tipos de vulcão menos o vulcão de Nióbio né o vulcão de Nióbio ele tem ali uma uma mecânica muito específica né então não é não dá não dá o vulcão de Nióbio não dá porque quer dizer até dá para fazer dessa forma eu teria que esticar um pouco mais mais a maneira como o Nióbio se desloca talvez mas assim a passou de 5 kg se o Nióbio esfriar ele já forma um bloco e esse é o maior problema tá porque é muito pouco mas assim para o resto o restante dos vulcões todos vai ter que funcionar isso daí eu quero que seja independente eu quero que você é isso em qualquer lugar da sua base e seja independente ele vai gerar a própria energia ele vai funcionar tá essa é a ideia né a gente começou com esse projeto aqui né que foi um projeto teste né para ver como é que funcionava a mecânica tal não gostei muito do resultado porque caramba que aconteceu aqui derreteu né os fios aí ó fio de chumbo não aguentou a temperatura colocar aqui ferro aí beleza o mod já tô com o mod do maurão aqui né assim que tiver oportunidade a gente vai utilizar mas aqui eu preciso de trocar os fios aqui para voltar a puxar esse ferro aqui ó não esse vulcão vai entrar já tá em dormente de novo então não tem problema bom esse vulcão aqui ele expele 50% a mais né de de metal do que é por segundo tá 50% a mais por segundo ele expele 12.4 durante 21 segundos e esse de ferro ele expele 8.6 durante 51 segundos então esse aqui expele bem mais material né porque aquele lá é durante mais tempo e esse outro aqui ele expele 10.5 durante 39 segundos é meio que parelho qualquer com esse outro aqui né só que esse aqui expele muito mais rápido talvez com esse aqui a gente consiga utilizar os dois lados mas baseado nessa experiência que eu tive aqui do metal ter preferido lado esquerdo né de ter preferido escorrer para o lado esquerdo eu quero manter essa ideia aqui mas eu quero que tenha um carregador de transporte só né e baseado com a experiência que foi adquirida aqui inclusive deixou caramba o que aconteceu aqui mano cadê meu o vapor esfriou todo ai que porcaria fechei aqui o vapor esfriou todo e isso aqui é areia é areia mano isso aqui olha o vapor aqui onde tá quer dizer a água está 100 graus né mas não virou vapor e filha da mãe e eles entrarem aqui para limpar mas pelo menos tá tirando aqui o material né então tá ficando tudo aqui embaixo aqui temperatura até que ok 85 esse aqui muito boa 59 e esse aqui 58 tá aí baseado na experiência adquirida com esta caidinha aqui eu vou aplicar essas duas mecânicas essa daqui vou consertar esse cara aqui agora ele acabou quebrando né que eu consigo aumentar a temperatura disso aqui de novo meu Deus do céu ele tá 1.063 graus ele não tá conseguindo transferir essa temperatura eu vou tentar fazer o seguinte eu vou colocar aqui um um esvaziador de garrafa aqui a gente vai forçar uma água ali eu remover os material que tá aqui para não formar de novo blocos ele vai quebrar de novo tá eu não disponibilizar aqui alguma coisa para baixar a temperatura dele ele vai quebrar de novo ah não tá 145 146 mas eu preciso de mais vapor aqui dentro e já já a temperatura já tá em 200 e pouco já de onde eu tirei esses mil e pouco é a ponte de líquido essa ponte de líquido tá indo para onde a taia do resfriador pô vamos lá vamos botar aqui ó trazer uma água para cá subir 10 para gerar um vapor aqui dentro para igualar né tudo aqui não tinha visto esse pequeno detalhe aqui já tá tomando dano de sobre aquecimento de novo beleza vamos lá para baixo enquanto eles vão jogando água lá dentro vamos lá é cadê o vulcão tá aqui ó então vamos lá vamos começar fazendo o toalete né a famosa limpeza da área é eu não sei exatamente como eu vou trabalhar nesse vulcão mas esse bloco aqui com certeza vai ter que sair né eu vou construir aqui em cima aqui um dispensador para a gente começar essa limpeza da área de baixo porque as coisas vão acontecendo conforme a gente vai trabalhando dessa forma aqui tipo em vez de escolher o minério de alumínio né eu poderia já usar aqui o modzinho do Mauro né o dispensador automático ó com o elemento mais próximo e põe aqui ele selecionou o minério de alumínio mesmo que é o material que tinha mais próximo pelo visto eu achei que ia ser cobre mas não realmente é o minério de alumínio deixa eu ver aqui se deu certo isso isso faz vapor baixa a temperatura e boa e quebrou o cano aqui né que quebrou aqui quebrou o cano aqui ó alguém conserte esse cano aqui por favor já temos vapor aqui dentro de novo né ainda não tem o suficiente bom a técnica aqui embaixo funcionou pelo menos até o momento está dando certo conserte esse cano aí isso olha lá fez terra aqui de novo ó areia quer dizer na verdade essa porcaria desse desse vapor aqui eu passei algum cano errado aqui que tá trocando temperatura aqui dentro porque não é possível essas placas de condição térmica eu já não preciso mais delas né não faz sentido elas estarem aqui vou remover elas a água tá baixando a temperatura tá 95 pontos lá fez de novo eu vou mudar o local de queda da água das turbinas tem que cair aqui ó do lado do resfriador aquático botar uma ponte aqui e a outra cai aqui tem que cair aqui ó mete uma ponte aqui dessa forma não preciso tá colocando mais água aqui dentro que a água já vai cair em cima do resfriador aquático para tirar esse cara daqui agora é este e este só para me atrasar né dessa forma a água já vai cair do lado do resfriador aquático água da turbina e vai voltar a virar vapor aí a gente tem um ciclo de volta o problema é que aqui a água tá pingando fora da área bom voltou lá fez o oxigênio poluído aqui dentro da pra mim ajudar tá mas quando tiver vapor ele vai ser empurrado para os lados caramba quanto coloquei de temperatura aí vou colocar aqui zero graus xiii Maria que que é que tá quebrado aqui dessa vez é o cano de novo tá preciso devolver a água poluída para cá agora que eu perdi ali um pedacinho dela certo temos vapor de novo e maluquice aí voltou a entrar água poluída aqui no sistema e ainda tomou uns dando por frio ali aí puxa a água de volta e pinga aqui agora do lado do resfriador e mantém o ciclo agora por gentileza a gente sair daqui logo alguém vai lá e conserta o cano certo agora sim né desmonta aqui para de trazer água para para cá mas tá dando dando por frio aqui mano que tá acontecendo a aqui ó desconectou o cabo de automação pô ou a marcelo aí não na verdade ele desconectou né ele derreteu quando o resfriador aquático sobreaqueceu mas porra de aço aí agora sim só liga quando tiver acima de zero agora com certo cano pela última vez bom beleza deixa ele lá em cima e vambora vamos para o que interessa aqui depois a gente vê esse negócio aí vamos colocar isso aqui para coletar somente tudo em sub-10 e vamos fazer aquela limpeza básica aqui nessa área na verdade é sub-10 aí apareceu até um bicho do óleo aqui e agora vamos medir isso aqui eu preciso digo a lá as laterais né o o vulcão né ele solta aqui pelo meio ó esse aqui é o ponto onde ele solta o material então para eles correr para as duas laterais até chegar esse ponto aqui ele vai passar um bloco dois blocos três blocos tá então a partir daqui ó um bloco dois blocos três blocos eu preciso igualar esse lado aqui ó e aí um bloco a de abaixo que não não derreteria que seria obsidiana dessa forma que eu igualei só essa lateral aqui né o meio continuo mesmo e aí a ideia é que caia o material aqui né mas eu vou mudar o sistema eu não vou utilizar blocos blocos adiabáticos eu vou é cadê blocos de metal eu vou seguir algumas dicas que for me foram dadas que é a seguinte ao invés de eu cobrir o vulcão aqui com o o adiabático eu vou de bloco de metal para gente ter uma condução melhor dentro da sala do vapor já que a parte interna vai vai ser adiabática eu acho que aqui e aqui né dessa forma aqui e aí o material vai acumular nesse ponto então aqui vai ser fechado aqui vai ter mais um bloco aqui mais um bloco aqui não é aqui só que não vai ter que mas não se o material encostar nesse bloco ele tem que gostar aqui ó aqui ele tem que gostar para transferir a temperatura e cair aqui embaixo essa é a ideia então aqui tá certo e aí ele sobe aqui e faz o capacete aqui em cima e desce por aqui e dois blocos aqui essa esse é o novo conceito a partir de agora para desenvolver a blueprint né é fechar esse capacetão aqui em volta né e para eu deixar isso aqui no vácuo vai ficar mais tranquilo porque aí eu vou poder fechar uma área inteira em volta e por falar em área inteira em volta aí fica a dúvida agora se prendeu aí né se eu cancelar esse bloco aqui senão você não consegue sair daí e o bloco de metal que bonito bloco de aço mano é louco ahn vamos lá eu preciso de uma área aqui para poder trabalhar então como em cima vão ficar duas turbinas eu preciso de pelo menos um espaço aqui então vou meter blocão adiabático aqui de rocha da ígnea e eu quero trabalhar com duas turbinas porque duas turbinas porque porque vai servir para qualquer vulcão né então um vulcões aí de tungsten pode ser que uma turbina só não funciona apesar que uma turbina só funcionaria se você caprichasse na quantidade de vapor dentro da sala né mas tu que a bunda não prejudica né então vamos aqui mas aí para ficar por igual eu tenho que colocar um número par né então aqui é um dois três quatro cinco a turbina vai pegar isso aqui ó e aí a lateral fica livre então a gente vai descer aqui ó e do outro lado a mesma coisa um dois três quatro cinco e vai descer aqui ó e aí que altura que eu vou deixar aqui agora eu tenho que deixar um espaço para pelo menos um duplicante passar eu tenho que deixar pelo menos dois de altura é o mínimo que eu posso deixar dois de altura então seria aqui bom vou abrir aqui para eles poderem passar aqui né e continuar a construção e aí aqui eu vou colocar uma escadinha de cada lado para a gente poder trabalhar lá dentro depois e depois e aqui e aqui e aqui eu vou fechar aqui só que essa parte de fora então já vou passar uma escada aqui para eu poder liberar toda essa área aqui para ir acumulando essa água pelo menos por enquanto abre isso aqui abre isso aqui já voltou ativa aqui já voltou você petróleo petróleo bruto 52 quilos seca aqui para não puxar nessa bomba aqui por favor eu dei sorte de não ter puxado na verdade né aí seca aí isso garoto vou deixar essa água poluída aqui que a gente vai utilizar ela provavelmente essa água aqui também já pode ficar por aqui né não tem problema eu não posso deixar água poluída aqui ela vai me atrapalhar na hora de fazer o vácuo tira aqui e liga com essa área aqui o que é que tá pintando atar a limpeza aqui esquecido tira aqui aí aqui em cima vai ter duas turbinas né essa era a ideia a turbinó se turbinosa vapor ela vai ser de alumínio tem bastante alumínio vai ser uma aqui e a outra vai ser aqui só que eu não posso pôr ela ainda a gente terminar isso aqui deixa eu já subir essa escada até aqui e abrir para cá porque essa área que eu vou ter que mudar uma acelerar essa construção aqui certo para falar em duplicante dormindo já vão começar a acelerar um processo aqui que é desse cara aqui ó vou abrir aqui essa área para acessar o sonium sintetizer sintetizador sonium eu vou aí ó descobriu uma estrutura de análise de sonhos enterradas nas profundezas do nosso asteroide para para conter novos trajes específicos para parece conter novos trajes específicos para dormir isso poderia ser a chave para desbloquear a capacidade de sonhar dos meus duplicantes muitas vezes me perguntei do que eles seriam capazes uma vez que sua imaginação fosse despertada então se isso aqui não amarrar com nada do jogo mais para frente em próximas atualizações alguma mecânica alguma coisa referente a sonho alguma coisa nesse sentido é muito gratuito tá é muito gratuito porque não adiciona nada tá só piora sua situação querer analisar esse cara aqui deixa eu ativar ele e ativar esse aqui aqui também não é que é só dispensar o pijama né se tem já o pijama alguém me escavar aqui por favor tá se não a mais para frente entrar alguma coisa que que seja referente a essa parte do do sonho né não faz sentido nenhum porque você não sabe não mano não vale a pena não faz sentido você vai ter que botar botar os duplicantes no traje para dormir com esse traje e ele dá menos oito de velocidade e aí para você acelerar esse processo o ideal é que você coloca os duplicantes né que vão dormir que vão gerar esse esse como é que é o nome do negócio ainda vou ativar ainda mais é o diário de sonhos que vão gerar o diário de sonhos então sabe eu não sei qual que é a ideia mas espero que tenha realmente algum né alguma coisa aí mais para frente eles vão ativar já já e alguém vai tirar o pijama e eu vou começar a trazer os pijamas para base deixou até disponibilizar aqui um lugar para pôr os pijamas porque senão eles não vão conseguir vestir os pijamas lá né beleza como é que tá a construção aqui certo agora dá para remover as escadas aqui vou fechar e para dar uma entrada aqui mais verossímil né eu precisaria de um arloque aqui esse sai dois três de altura essa altura que eu vou trabalhar precisava de uma porta de arloque aqui o problema é que eu já puxei para cá tudo tá bom então puxa para cá agora marcelo e aí essa escada sai para entrar aqui a porta de arloque por favor pouco mais depressa aqui portinha de arloque pode ser de alumínio não tem problema aqui não vou dar entrada certo eles vão poder passar por ali por cima tranquilo vão poder acessar a parte de baixo é podia puxar água limpa aqui acho que podia sim que isso aqui é a água que vai para cá podia sim pode puxar água limpa não tem eu só queria desligar essa bomba agora porque eu vou usar essa água poluída depois volta quando precisa que voltar volta 21 ciclos tá eu trago a água poluída daqui mesmo não tem problema não certo a outra turbina vai vir aqui e aqui eu preciso agora de energia é que eles alcançam aqui acho que sim né se não alcançar eu abro aqui ó eles alcançam talvez eu tenho que colocar um bloquinho aqui viu um pouco só leva impressão aqui pode fechar isso aqui sai isso aqui sai isso aqui fica o quanto falta para ele voltar 23 e tem tempo de sobra para trabalhar aqui tá bem tranquilo e aí a gente já isola essa parte aqui que vai ser fechado vai ser um sistema completamente fechado e isola aqui por enquanto que vai ter aqui dentro provavelmente não importa tá o líquido que vai ter aqui o gás tanto faz acelerar esse processo de construção aqui dessa área aqui dessa forma eu vou até construir aqui mais um dispensador nesse ponto aqui que aí depois eu só quebro o bloquinho e manda ele lá para lá e aí que que eu preciso aqui que é muito importante eu preciso que essas duas turbinas estejam conectadas no meu sistema de geração principal que no caso é esse aqui ó é esse aqui ele tá todo conectado ai caramba não tá tá faltando uma ponte aqui ó perdendo energia então faz mó tempão colocar uma ponte aqui Marcelo de bola certo então esse sistema aqui e que no caso está errado né porque não poderia estar utilizando isso aqui para consumo de energia ah não tá certo aqui essa da turbina aqui tá correta essa turbina tá correta então eu tenho que trazer esse sistema para cá para baixo junto com essas turbinas aqui então esses fios aqui não vai ter mais né esses fios aqui não vai ter mais porque eles estão passando um local aqui que não deveria sei que o petra estava sem traje acho que ainda não tenho ainda o ferro suficiente ó vou abrir aqui essa área quanto falta para o vulcão entrar em erupção de novo eita sete ciclos será que dá precisava resfriar essas turbinas aqui quanto falta para esse cara aqui entrar em erupção sete ciclos a próxima atividade vai dar uma resfriada nessa área inteira vou já começar a abrir aqui então dois de distância abre aqui e preciso dar uma saída para essas turbinas elas não têm saída nenhuma isso aqui é o que isso aqui é a água que vai para a produção de petróleo então faz assim ó por enquanto pode conectar todas aqui ó que aí qualquer coisa que elas produzirem de energia vai para o lugar onde deveria alguém escaldando é o franklin e o franklin caiu não aguentou o tranco não mas já foi salvo eu achei que eu até comentei alguém alguém falou que tava que tava passando os duplicantes sem traje no ponto de de secagem e eu até comentei e eu até comentei foi só o reparo que quando ele entra em modo de reparo e ele fica desabilitado e realmente isso acontece mas agora o reparo está desabilitado e os duplicantes realmente estão passando por algum motivo sem o traje aqui no ponto de secagem realmente tá tá bugado e esse é um bug perigosíssimo né esse bug é perigosíssimo vou remover isso aqui daqui vamos ficar de olho vamos ficar de olho deixa eu ver aqui o que faltou que eles não conseguiram construir faz de alumínio aí então mano puxa esse alumínio para cá e para cá aí boa e o pedro tá preso hein ia falar não mas ele não consegue sair daí não do jeito que eu fiz aí ele não consegue sair e é capaz dele se prender mais ainda quebra aqui pedro você poder sair você precisa ir embora daí ae boa só me daí meu filho a gente construiu os fios aí primeiro depois se isola marcelo o que faltou de fio aqui aqui pode desconstruir essa área china tem que fazer muita coisa ainda aqui dentro muita coisa para ser feita só pensar que então essa energia que vem daqui e ela tem que conectar lá embaixo então ela vem por aqui e ela conecta assim que o jogo carregar e ela conecta aqui ó nesse sistema aqui entre essa essa turbina e essa turbina certo aqui eu tô dando uma direção por enquanto estou dando uma direção só para energia talvez eu tenha que mudar alguma coisa aqui tá mas eu ainda não sei o que que é eu tenho quase certeza que tá faltando alguma coisa aqui para 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 o que eu quero fazer aí beleza acho que agora os duplicantes têm acesso por fora vamos começar a fazer a limpeza aqui dentro deixa eu marcar esses dois blocos aqui coletar somente vou mudar um k10 primeiro aqui dentro preciso secar essa água secar aqui dentro tem que dar um k10 também limpar tudo isso aqui tudo isso aqui e tudo isso aqui pode jogar tudo aqui nesse bloquinho aqui depois a gente manda tudo embora ó limpar meu filho aqui não precisa não aqui já tá no lugar certo essa água aqui tem onde levar tem que fazer a ponte aqui né antes que eu esqueça dessa forma tô com medo é desse vulcão aqui ó 6.3 ciclos tô com medo de ele não aguentar mais uma erupção porque eu ainda não fiz aqui a parte dos dos trilhos mas vamos ver vamos ver pegou o minério beleza tem que colocar algum lugar para despejar essa garrafa aí acho que aqui dentro da ó despeja aqui a água que a água poluída eu já tô dispensando e ainda tenho que secar aqui dentro também né porque essa água aqui acabou ficando poluída aqui dentro então pode secar também essas garrafinhas tem que ir tudo embora ó lá pegou a garrafinha certinho tudo engarrapado tudo limpinho aqui dentro né só quebrar esse bloco aqui e o resto depois a gente tira peraí tem mais coisa não acabou beleza cai tudo pra lá pode tirar você daqui desmonta esse bloco aqui pode ser refeito deixa eu aumentar a prioridade de tirar esse material não na verdade é só eu dar um K10 aqui nas garrafas né certinho aí pra poder limpar aqui dentro rapidamente eu vou colocar uma bomba aqui em cima vou desmontar aqui vou pôr uma bomba aqui em cima e outra aqui embaixo ó acho que dessa forma a gente consegue se livrar deixar isso aqui no vácuo rapidinho mete um tubo pra cá mete um tubo pra cá duas saídas de alta pressão e liga isso na eletricidade pronto aí beleza leva essa água embora aí que essa água vai fazer fazer caquinha aqui o objetivo é primeiro deixar tudo no vácuo né e depois eu separo só a área do vulcão né acredito que não será necessário placas de condução térmica aqui muito provavelmente os alerta amarelo que tem são pra retirar as garrafas né então beleza vou dar sub 10 aqui ó nessas construções e vou abrir aqui de novo pra eles chegarem aqui mais rápido depois é só fechar de novo esse cano não pode tá aqui mas não pode mesmo tira fora esse cano aí Marcelo pode tirar fora tá vendo tem coisa que vai passando vai passando e quando você for ver já foi já passou e aí tem que voltar e fazer tudo de novo aí beleza que eles constroem rapidinho aqui tá tranquilo beleza aí agora eu posso fechar já praticamente terminaram o serviço prontinho o vácuo já tá garantido aí agora aqui dentro como é que a gente vai trabalhar então aí que tá o macete agora eu vou fazer aqui um autocoletor de aço que ele vai pegar no meio do vulcão e aí ele vai ter acesso aos dois as duas laterais posso tanto colocar ele assim eu vou pôr ele em pé e aí sobra mais espaço um autocoletor de aço dessa forma 19 ciclos tá bom dá tempo tranquilo já tem duplicante até o ocioso deixa eu abrir esse lado aqui que aí eles ganham acesso de novo aquela área ali de baixo né que eu desconectei lá e aí esse cara aqui já junta essa água fria com essa outra aqui o certo mesmo era eu pressurizar esse cara aqui já né mas 17 ciclos acho que dá tempo acho que dá tempo aqui não vai dar pra terminar nesse episódio com certeza e aí a minha ideia aqui é garantir um armazenamento né pra não acumular muito material aqui então a gente vai de armazenador inteligente de alumínio né que tem a melhor condutividade aqui é realmente a ideia é espalhar a temperatura certo e as turbinas pra onde é que eu vou jogar a água delas acho que a turbina dá pra dá pra girar não dá que aí ficaria é a turbina dá pra girar pô tiro a turbina daqui invertei ela que aí as duas vão ter basicamente aí a mesma direção de soltura boa aí aqui essa parte aí aqui é o seguinte eu quero dar uma direção só pro material ser conduzido ou na verdade eu posso dar duas direções né se eu colocar por exemplo os carregadores de transporte de aço claro aqui eu preciso fazer um mais aço né mas eu deveria ter mexido primeiro com a sala do vapor o que que tá faltando aqui pra fazer aço faltando nada tem tudo aí na mão 400 kg de cal 20 kg 47 meu deus tá fazendo carbono refinado aqui 47 toneladas de carbono refinado caiu alguma coisa aqui em cima aqui que travou aqui o a automação ou derreteu não não derreteu não não era o contrário pô é abaixo de 100 aqui ó é abaixo de 100 a automação aqui tava ligado produzindo carvão todo esse tempo pode fazer aço aí pra mim por favor que eu vou precisar já já e aí que que eu posso fazer aqui agora eu posso pegar a saída de líquido e jogar aqui em cima uma aqui e uma aqui dessa forma vai tá sempre resfriando esse pedaço aqui e aí eu puxo com o cano adiabático daqui pra é que aqui vai passar em cima do bloco onde vai ficar mas não tem problema vai tá sempre pingando então é impossível a água quebrar o cano daqui pra cá e daqui pra cá quase vácuo já embaixo já está no vácuo caramba tem dióxido de carbono aqui ainda ó tá se auto deletando aqui ó olha lá ó ele nem consegue passar mais ó toda vez que ele chega nesse ponto aqui ele começa né fica abaixo de 3 microgramas aí ele começa a se deletar e aí fica no vácuo automaticamente então essa bomba sai esta bomba sai sai esses tubos todos e sai o fio também né porque esses fios não vai ser com esses fios que eu vou trabalhar aqui dentro vai mudar esse esquema aqui não é assim bom o núcleo duro é esse aqui deixa eu construir aqui o bloco de metal de volta de aço assim o núcleo duro é esse aqui tá a gente vai trabalhar a partir disso aqui e esse aqui também é um bloquinho de metal para conduzir essa temperatura certo acho que aqui nós já temos um bom começo a ideia é boa vai ter resfriador aquático aqui dentro e vai ter uma bateria tá essa bateria vai ser um macete aí da autossuficiência do sistema beleza finalizar esse episódio por aqui a gente continua desse ponto no próximo episódio valeu valeu valeu